Passa de primeira, cala o malvado, devolve Lucas Jardim, vamos ver o alface do Wesley Veloso Pra fora! E o Massaqui da Serra Elétrica da Márcia continua Márcia ensina o seu Massaqui da Serra Elétrica Wesley Veloso do Ping Pong Aí isso passa, ponto! E faz o ponto em cima do Mauro E o Massaqui da Serra Elétrica continua Em cima do malvado, Lucas Jardim, trabalha Malvado, Pinga, deu defesa, Lucas Kuká Cala o malvado, Lucas Kuká Olha o ponto do Lucas Kuká E o Massaqui da Serra Elétrica Jeves, um babado da tua esposa, Massa, continua Massaqui da Serra Elétrica Ponto dela Olha o Massaqui da Serra Elétrica